Esse é o Parque das Araucárias, uma área de conservação ambiental dentro do perímetro urbano aqui de Guarapuava. São 76 hectares, são mais de 2 mil araucárias, hein? O Pinheirinho do Paraná. Muito lindo mesmo, dá uma olhada atrás da gente aqui, olha o visual diferenciado, gente. Para você que gosta de natureza, gosta de ver as árvores aí, araucária principalmente, que é o nosso símbolo, o nosso estado aí. Aqui você tem um prato cheio, caminhada, tem trilhas aí tranquilas, de mil, mil e poucos metros. Você pode vir com a família, né? Todo calçamento, ó. Sistema aí todo com calçamento. Outra área super legal aqui do Parque das Araucárias, ó, é a estufa. Nós temos aqui o Jardim Europeu, né? Lembra muito o Palácio de Versailles, ó. Super legal aqui, conservação. O espelho d'água aqui tá sendo finalizado, ó. Mas vai ficar bem bonito aqui, todo pastilhado. E aqui na frente, praticamente um Jardim de Versailles, ó. Coisa bonita, ó. As fontes de água. Toda a parte da vegetação, né? Toda bem podada, certinha, para que você possa ir. Tem um passeio super legal, hein, ó. Parque das Araucárias em Guarapuava. Então, quer um passeio tranquilo? Quer um passeio na natureza? Quer relaxar? Vem para Guarapuava. Vem para o Parque das Araucárias. Parque das Araucárias em Guarapuava. 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 Parque das Araucárias em Guarapuava.